E hoje recebemos aqui em nossos estúdios, Saulo Botrel Pinheiro, ele é que é gerente agro do Cicred e também a Beatriz Montilha, gerente pessoa física do Cicred, nossos parceiros aqui de longa data do JO Primeira Edição. Olá, Saulo, olá Beatriz, bom dia, sejam bem-vindos. Obrigada. E pessoal, você que tem um sonho, qual que é o seu sonho? Uma viagem, um carro próprio, uma casa própria? O Saulo e a Beatriz, eles estão aqui para poder te ajudar, auxiliar na conquista desse sonho, não é mesmo, pessoal? É isso aí. O consórcio, assim como o cooperativismo, ele tem como base a união de pessoas que têm um objetivo em comum, né? Então é uma modalidade de acesso ao crédito, onde o consorciado pode planejar a aquisição de um bem ou serviço, né? Então esse grupo de pessoas vai assumir o compromisso do pagamento dessas parcelas mensalmente para que todo mês se forme um montante e alguém possa ser contemplado, né? Alguém desse grupo, por meio de sorteio ou lance, e tenha acesso ao valor total da carta e possa, assim, comprar o seu bem. Sim. Coisa boa, Saulo. E você, Saulo, como que faz para contratar, então, os consórcios do Cicred? A questão da contratação, Paulo, é feita através de você ser associado lá da cooperativa, da agência do Cicred, tanto em Piauí, como a gente está na região toda, certo? E você ter a idade acima de 18 anos. Essas são os principais requisitos para você estar contratando um consórcio. Lembrando que a gente tem carta de consórcio para imóveis, fazendas, terrenos, carro, drone, que hoje está muito na moda na agricultura. Sim, agricultura. E outra vantagem do consórcio é que você, sendo contemplado a carta, em seis meses você não usou aquela contemplação, não adquiriu o bem que você queria, depois de seis meses você tem direito a pegar esse dinheiro todo de volta. Entendi. Então, são muitas vantagens, então, que o Cicred oferece para os seus cooperados, né? Sim, fora o baixo custo, né? Porque se você compara com financiamento, para aquisição de um bem, você vai pagar, muitas vezes, os juros altos, né? E no consórcio você vai ter só a taxinha de administração ali, que é um custo infinitamente menor e que vai caber no bolso, né? É aquela coisa do cooperativismo, né? Das cooperativas, né? Você sendo, fazendo parte ali da cooperativa, você é dono também. Então, tem vantagens em todos os produtos ali da agência, né? Isso. Pessoal, então, só para deixar claro, quem pode contratar os consórcios do Cicred, ele precisa ser, então, associado. Associado, Cicred, precisa ser associado. Só procurar a gente lá na agência, né? A gente vai orientar para se tornar um associado e, então, depois poder contratar. Tá certo. E tem mais alguma vantagem que vocês podem falar? Vantagem. As contemplações. Tem a forma de contemplação por sorteio e tem a forma de contemplação por lance. Então, o associado, se ele tiver uma graninha, um dinheiro enguardado e quiser comprar um imóvel, quiser comprar um carro, ele tem essa possibilidade. De lá, faz a carta de consórcio e planeja o lance dele, com aquilo que a Beatriz falou, vai pagar um juro irrisório. Porque hoje, a taxa de administração, hoje, dá 1% ao ano. Comparado com os juros, hoje, você comprar um veículo é bem mais em conta, né? Com certeza. Exato. Fora que tem gente que tem, às vezes, dificuldade, né? Para poupar aquele valor mensal. Então, quando você faz um consórcio, você já está assumindo um compromisso, né? E já está planejando o seu sonho ali. Então, é uma forma... Esse é o grande detalhe, né? Ter essa disciplina de poupar, né? Ter essa disciplina de reservar o dinheiro ali para poder alcançar o seu sonho, né? É isso aí. Sim. Já tem alguma... Não, é isso. É importante essas questões do consórcio. Uma possibilidade, como vocês dizem, da pessoa realizar os sonhos e, ao mesmo tempo, né? Se planejar para o futuro, ter uma garantia, se não tem condições. A questão da educação financeira é muito importante, né? As cooperativas trabalham muito isso. E, do ponto de vista de consórcio, tem um leque de vantagem e possibilidades para as pessoas, né? Sim. Exato. Um leque de opções. Uma dúvida, Saulo, que me bateu aqui agora. Por exemplo, eu tenho o sonho de ter uma casa, né? Ter o meu imóvel próprio. Como que faz? Os consórcios de crédito, eles podem utilizar o dinheiro do FGTS, por exemplo? Sim, tem essa possibilidade. Tanto quanto no lance, você pode estar usando esse saldo que você tem em FGTS para poder estar auxiliando você lá no lance do consórcio. Então, já é mais uma vantagem, mais um diferencial, mais um diferencial que pode ajudar o pessoal aí a poder contratar. Sim. Exatamente. Opção de você contratar uma carta de valor X e depois quiser mudar para um valor maior, tem a opção também. Então, é bem... É bem amplo, né? É bem amplo, são várias vantagens. É bem amplo, são várias vantagens. As necessidades e objetivas de todo mundo. Isso aí. Tá certo, pessoal. Então, muito bem, hoje recebemos, então, o Saulo Botrel, gerente, né, Águlo, e também a Beatriz Montilho, gerente, pessoa física. Muito obrigado, viu, pessoal, pela presença e por informar aí a audiência do Jornal da Onda sobre as vantagens dos consórcios de crédito. Prazer estar aqui falando para os ouvintes da Onda, né? E precisando, a gente está sempre à disposição. Sim, o prazer é nosso. Agradecer aí a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada.